olá bem-vindos ao meu canal hoje nós vamos fazer uma lasanha de alface você já comeu é uma forma diferente de você apresentar uma salada para sua família ou para uma entrada para um jantar para um almoço ou porque não fazer uma lasanha e levar num churrasco né às vezes convidada para um churrasco leva essa lasanha de alface é bem diferente vem comigo você aproveita se inscrever no meu canal enquanto passou a vinheta olha muito obrigada pela sua audiência mas se inscreva no meu canal compartilhe com seus amigos que os toques também lá no sininho toda semana a gente posta uma receita diferente um vídeo diferente e também compartilhe tá bom então vamos lá para nossa lasanha de alface ela não vai ao forno é uma lasanha de geladeira tá certo nós vamos precisar de maionese presunto e queijo a mussarela a cebola fatiada bem fininha e tomates também fatiados e logicamente alface tá eu tô trabalhando aqui com maionese de repente você não quer trabalhar com maionese você também pode colocar um requeijão mas passar bem leve a camada de requeijão tá certo ou uma uma maionese light aqui eu tirei o talo da minha alface aqui vou trabalhar só com mais essa parte mais molinha da alface alface crespa a minha face está bem novinha bem gostosa olha vou tirando e vou ajeitando no meu refratário tá aqui você já viu ela pronta certo aqui que eu vou colocar deixar para cá tomate é tudo sem tempero certo porque aqui a maionese ela já tem um teor de sal o suficiente para temperar essa salada essa lasanha agora aqui a cebola aí eu venho com um pouquinho de maionese lembrando que no fundo também eu passei um pouquinho de maionese no fundo do refratário e vem olha ela não é exagero de maionese também certo eu vou passar sobre os tomates e sobre as cebolas certo se você quiser você pode com um pouquinho de orégano aqui eu preferi não pôr não colocar aqui eu venho com presuntos tirar esse prato pra cá presunto aqui a gente vai colocar o queijo fatiado bem fino tudo bem fininho certo pede para fatiar fino aqui e conforme você for colocando as camadas você vai compactando com a sua mão vai apertando com a sua mão certo agora a gente vai repetir alface nós também temos uma apostila à venda ele tá vai que ela vai ser colocado aqui embaixo o contato que para que você entre que se você quiser adquirir são 12 totas que durante todo o período de 17 anos eu fiz na tv e separei pra você pra você fazer são todas as tortas testadas e aprovadas tá ela tem valor de 14 90 apenas e você entra em contato com a gente tá bom pra você adquirir o segredo aqui eu terminei com a mussarela certo terminei com a mussarela a última camada ela vai ficar todas as camadas aqui certo que a gente vai fazer o segredo dela é você tirar todo o ar para quando você for cortar ela corta certinho os quadrados certo eu peguei um plástico de cozinha né que a gente tem o rolo e venho e aperto bem aqui olha e eu levo dessa forma aqui olha pra gelar pra gelar por aproximadamente quatro horas fecho bem ela tá deixa eu gelar na hora de servir você tira esse plástico é lógico decora com com tomate olha essa que eu fiz agora essa que a gente já partiu certo aqui olha dá para você ver o importante é você deixar bem seca também as folhas o tomate eu não tirei pele não tirei nada deixa bem seca para que não junte água tá certo e não vai ao forno ela é uma lasanha de geladeira que serve como entrada e para você levar no churrasco como eu falei abri no vídeo aí dá no começo do vídeo um grande beijo para você mais uma vez não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho toda semana a gente tem um vídeo novo tá um grande beijo e até nosso próximo vídeo E aí